As frotas em São José do Rio Preto também estão nessa situação, né? Para economizar combustível, o consórcio Rio Pretrans informou por meio de nota que será necessária redução de 50% nas partidas de ônibus no terminal urbano. A exceção vale somente em horários considerados de pico, das 5h30 às 8h da manhã e das 4h30 da tarde até às 7h da noite. A medida também serve para os sábados nos períodos da tarde e da noite e aos domingos durante o dia.